Sou quem você vê, puro de ser, cantor de verdade Para a eternidade, sempre viver com muito prazer Nesta cidade, com felicidade Homem do Todo-Poderoso, gerando amor Maravilhoso, sei quem eu sou Joelson Santos 9653-2039 Sou quem você vê, puro de ser, cantor de verdade Para a eternidade, sempre viver com muito prazer Nesta cidade, com felicidade Homem do Todo-Poderoso, gerando amor Maravilhoso, sei quem eu sou Jovem do Todo-Poderoso, Jovem do São Santos 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 Jovem do São Santos